Música Boa tarde grupo! Boa tarde grupo! Muito boa tarde a todos, estamos começando mais um A Tarde É Sua ao vivo aqui pela Rede TV. Olha, posso te garantir que tem muita bomba e muita notícia. Então a gente já vai começar chamando o nosso time e a gente traz Gabriel Perline com as suas exclusivas. Vem pra cá Gabi! Boa tarde Vlad, boa tarde a todos. Pois é, hoje a gente tem exclusiva, a gente tem atualizações do quadro de saúde do Roque e também sobre um site, bensafado.com, que está enganando todos os telespectadores lá da Record, viu? Ixi, ah é isso? Coisa estranha, mas tá bom. Vamos fazer o seguinte, vamos chamar o menino do Rio com suas bombas. Vem pra cá Alessandro Lobianco, boa tarde. Boa tarde Vlad, boa tarde a todos de casa. Temos bastante bomba também Vlad. E hoje, olha, primeira bomba a gente vai falar sobre divisão de lucros que vai precisar acontecer num outro programa e pode antecipar uma ação aí dentro da Globo. Vamos falar também que a gente descobriu, Vlad, bastante novidade a respeito de um quadro específico de um programa de domingo e além disso, tem gente incomodando a Globo e mudanças estão vindo por causa disso. Eita, tá sacudido por lá, hein? Ó, vamos saber o que está acontecendo lá no TV Foco. Arontura, vem contar pra gente o que é destaque no site. Ah, pois é, boa tarde Vlad, boa tarde pra todo mundo. Olha, hoje a gente vai mostrar imagens fortes. Teve um evento ontem e tem uma pessoa nesse evento que ela está irreconhecível, Vlad. Irreconhecível? Eu não consigo acreditar, parece que essa pessoa mexeu mais no rosto, é muito famosa e o resultado a gente mostra daqui a pouco. Mexeu pra melhor ou pra pior? Ah, você vai ver e vai dar a sua opinião. Meu Deus, já já a gente comenta. Porque olha, tem tanta coisa, Sônia Abrão vem direto da casa dela já já, trazendo uma bomba. Nós temos que fazer um rápido intervalo, porque acabou de chegar uma notícia aqui, a gente está apurando e vai mostrar pra vocês na volta depois do intervalo. Fica por aí, porque o A Tarde é Sua está só começando. Olha, eu vou fazer o seguinte, não vamos nem perder tempo, vamos direto falar ao vivo com o Sônia Abrão, direto da sua residência. Está se recuperando e tem uma bomba, uma notícia que aconteceu agora há pouco e que a gente vai compartilhar aqui no A Tarde é Sua. Boa tarde, Sônia, tudo bem? Boa tarde, Vlad, Perline, Aaron, Lovianco. Boa tarde, turma. O negócio é o seguinte, porque saiu agora há pouco, tem uma meia horinha mais ou menos, o vídeo, o primeiro vídeo do Kaique Brito. Ele falando, sabe, ele mostrando como está o lado direito do corpo dele, que está meio paralisado, mas é uma coisa que a fisioterapia deve dar jeito. Ele agradece ao motorista, inclusive, que o salvou, ao corpo de bombeiros. Ele fala umas coisas bem interessantes, mas só da gente ver que ele fala normalmente, sabe, que ele está super consciente, que ele mesmo fez esse vídeo, quis postar esse vídeo. Nossa, dá um alívio danado na gente. É aí, mais uma vez, a prova de que milagres existem. Então, vamos ver o vídeo agora. Felicidade! Felicidade! O negócio é viver, viver como se não houvesse amanhã, porque viver é um milagre. Ah, lado direito, um pouco afetado, mas eu estou aqui falando, estou andando até, está tudo bem. Vamos que vamos! Que maravilha! Que maravilha! Tá vendo? Ele fez questão de mostrar que ele anda, apesar de estar com o lado direito um pouco afetado, braço, perna, não tem tanta mobilidade, mas ele consegue andar, ele se locomove e com a fisioterapia agora ele deve recuperar totalmente essas funções, viu? Bom demais, né gente? Nossa, Sônia, olha, fiquei muito feliz, porque assim, essa notícia chegou agorinha aqui pra nossa produção, agora há pouco que ele publicou esse vídeo e a gente relembra o caso Kaique Brito que o programa acompanhou desde o início, ou seja, trazendo tudo, todas as versões, ouvindo todas as pessoas também envolvidas, tentando entender um pouco do que foi aquele acidente. E aí a gente vê o Kaique Brito gravando um vídeo completamente recuperado, ele tá super bem, comunicativo, a gente percebe ainda que ele tem algumas partes pra recuperar, pra fazer fisioterapia, fonoaudiologia, mas assim, só a alegria de vê-lo, assim como vimos também o Rodrigo Mussi, eu acho que enche o coração de todos os brasileiros. Estava todo mundo numa corrente, numa torcida muito grande pelo Kaique, e acho que esse vídeo aí traduz um pouco da nossa satisfação em vê-lo tão bem, né? Claro, ele é assim, um milagre de Deus mesmo, e o que me deixou feliz de ver é a alegria dele, né? Por ter essa segunda chance, por ter a vida de volta, então o resto daqui pra frente ele vai tirar de letra mesmo. Verdade. Agora, falando aqui com os nossos colegas, nós observamos algumas entrelinhas, né? Muita. E não só a gente, Sônia, o pessoal de casa também, o pessoal da imprensa, os fãs do próprio Kaique, as pessoas acabaram enxergando algumas entrelinhas aí, de algumas ausências nesse vídeo. Porque ele não citou a mulher dele, né? Eu vi, eu percebi isso. Não citou a mulher e também não citou o Bruno de Luca. Sim, é verdade. Então, ele falou principalmente do motorista, né? Porque, olha, o que ele sofreu, esse motorista, com todo esse episódio, além do Kaique também ter sofrido muito, ainda tá sofrendo, a gente vai fazer o seguinte. Sônia, vamos ver o vídeo mais uma vez, e aí a gente tenta identificar essas aspas aí, essas entrelinhas que as pessoas estão enxergando, por conta da fala do Kaique Brito. Vamos ver. Tá certo, vamos lá. Felicidade! Obrigado a todos vocês, meus fãs que mandam mensagem. Obrigado de coração, eu leio cada uma delas. Obrigado ao motorista que salvou a minha vida. Foi, chamou os bombeiros, obrigado a vocês, bombeiros. Obrigado a minha família, a mãe, pai e irmã, meu cunhado, o Igão. Beijo no coração. Beijo no coração de todos vocês. O negócio é viver, viver como se não houvesse amanhã, porque viver é um milagre. Ó, lado direito, um pouco afetado, mas eu tô aqui falando, tô andando até, tá tudo bem, vamos que vamos. Impressionante. Essa frase, tá tudo bem, é o que nos conforta, né? Pois é. Mas vocês enxergaram aí? Olha, do Caíque, aliás, do Bruno de Luca, não sente falta ele não ter falado, né? Ele agradeceu o que ele devia agradecer, que foi o corpo de bombeiros, o motorista, principalmente, que foi quem chamou o corpo de bombeiros, e o resto, ele se ateve à família. Só que nessa família, falta a mulher dele, ou no mínimo, a mãe do filho dele. Ela pode não ser mais a mulher, mas ela continua sendo a mãe do filho dele. Então, aí a gente percebe que tem algum nó, que eu não queria nem falar, porque o vídeo é de festa, é de celebração da vida. Mas o público percebeu, percebeu realmente, porque o natural seria ele citar, mandar até beijo pro filho, alguma coisa assim. Mas ele fez o que emocionalmente, eu acho que dá pra ele fazer hoje em dia, viu? Perline, o que você enxergou aí nas entrelinhas, o que você percebeu nas redes sociais, e no que ele falou e deixou de falar? É, o nome da Tamara, a ausência do nome da Tamara, foi o que mais foi sentido realmente, porque a gente vem falando aqui no programa, já tem alguns dias, dessa suposta crise que está no relacionamento dele, que está rolando, até mais nos bastidores, né? De que a Tamara, durante o período da internação do Kaique, ela não ficou ali na casa da família do Kaique, teve que recorrer a amigos, o retorno dela pra Curitiba, com a internação, com a volta do Kaique pra casa dos pais, né? Desculpa, depois da alta do Kaique. Então, assim, tem alguns detalhes que ainda não foram expostos, e só a ausência do nome dela já diz muita coisa. Sim, acho que já explica. Exato, e a ausência também do agradecimento, ou até mesmo de uma citação ao Bruno de Luca, também diz muita coisa, porque o que eu acho que ficou muito explícito nesse momento, é que o Kaique quis agradecer a quem de fato o ajudou. E a ausência do nome do Bruno de Luca, segundo o que o pessoal está comentando, é uma evidência explícita de que o Bruno não foi amigo dele e que não o ajudou em momento algum. Essa é a leitura do pessoal na internet, e a minha leitura também, viu, Sônia? Eu concordo com o que o pessoal está falando. Ah, eu acho que a leitura é correta. Não tem como interpretar isso de uma maneira diferente. Não tem como mascarar a realidade, né? Eu já imaginava que ele não fosse falar do Bruno realmente, que ele se ativesse à família, que foi onde faltou o nome da Tamara mesmo, como o Pellini está identificando aí. Mas quanto ao Bruno, eu tinha dúvidas mesmo que ele fosse citar. Alguma coisa ainda vai precisar ser explicado entre eles, ou vai haver uma ruptura total. E se houver essa ruptura, aí eu acho que o Bruno acaba ficando cancelado mesmo, viu? Ô, Sônia, está chegando... Que abriu de medo dele, né? Está chegando mais informação aqui sobre este caso. A gente já vai trazer... Olha só, vamos fazer o seguinte? Tem um recadinho aí pra gente e já já eu conto essa história que acabou de chegar aqui. Vamos falar... Vamos continuar com essa história agora sobre o Kaique. Porque tem uma notícia que acabou de chegar aqui. Antes, a Sônia está aí com a gente. O Alessandro Lobianco e o Aron Tura vão falar aqui também sobre essa notícia. Mas é uma excelente notícia, mas que vem carregada de muita informação, né Lobianco? É verdade, Vlad. Olha, primeiro eu quero dizer que eu fiquei muito feliz aí com esse vídeo do Kaique. Eu acho que o Kaique, ele entra numa nova fase, né? Ao enfatizar tanto o valor da vida agora, eu acho que ele entra aí nesse grupinho da Fátima Bernardi do que cada minuto importa, né? Com ou sem doença, a vida muda, né? É um milagre aí como ele falou. Agora, eu acho que esse vídeo, na verdade, por mais que o Kaique não tenha dito ou falado sobre a atual esposa ou ex-esposa e o atual amigo ou ex-amigo, eu acho que o fato dele não ter falado diz muito mais do que se ele fosse falar agora e isso pudesse dar uma exposição ainda maior. Eu, muita gente estava muito preocupada quando a gente viu aquela primeira foto do Kaique, né? Com a família, a primeira que foi publicada, será que ficou alguma sequela? Será que neurologicamente ele está bem? Será que a impossibilidade do Bruno de Luca conversar com ele é porque ele não está bem neurologicamente, fisicamente, para falar, para assimilar essa história? Mas o que a gente vê com esse vídeo é que, conscientemente, ele está muito bem, ele está muito lúcido, ele está em condições de conversar sobre o caso. Para mim, isso é muito claro. Então, eu acho que se o Bruno de Luca não foi lá conversar com ele até agora, eu acho que é por uma questão do próprio Kaique não querer mais do que a própria família. Porque eu acho que por esse vídeo já dá para ver que ele tem um entendimento sobre tudo, sim, o que aconteceu, sabe? Ele está lúcido, né? Como é que você enxergou, Aron? Eu enxerguei da seguinte maneira, eu entendo que o Kaique está fazendo um vídeo, que é um vídeo que deixa a gente muito feliz, mas eu sinto falta, Vlad, ainda dele enfatizar um pouco mais esse motorista que foi tão importante para salvar a vida do Kaique. E quando eu falo enfatizar, eu sei que ele está fazendo agradecimento, mas é dizer o nome do Dionis Coelho da Silva, que é o nome do motorista, pessoal, que parou a vida dele nos últimos meses e que sofreu muitas críticas, apesar, Vlad, de ter feito tudo da maneira correta. Então, assim, eu entendo que o Kaique está fazendo um vídeo inicial, é bacana, fico contente. Vejo que a medicina também evoluiu muito, porque casos como o dele no passado, era difícil a gente ver um resultado de recuperação, uma recuperação tão grande como ele teve, mas ainda sinto falta de, talvez, mais para frente, o Kaique vai se encontrar com esse motorista e aí as coisas vão ficar mais encaixadas, vão fazer mais sentido para mim. E se eu te disser que a informação que acaba de chegar envolve justamente o motorista, Sônia? Olha só, mesmo porque eu achei, assim, que é muita informação para a cabeça dele também, né? Ele lembrou da pessoa e o resto vai acontecer em outras fases, em outros vídeos ou no encontro, que com certeza ele vai ter com o Dionis mesmo, mas para ele, nesse momento, com todo o traumatismo que ele sofreu na cabeça, eu acho que não fica tão fácil ainda, conectar tantas, absorver e conectar tantas informações. Eu daria esse descontinho para ele. Eu acho que o Dionis deu esse descontinho, Sônia. Nós temos já uma publicação do próprio Dionis falando diretamente para o Kaique Brito. Olha só o que ele escreveu nas redes sociais. Que felicidade te ver assim com esse sorriso. Chego a me emocionar aqui. Como orei a Deus para te ver assim. Como Deus é bom, Kaique Brito. Quero muito poder te dar um abraço e estar com você. Estou aguardando o seu contato para esse momento que espero tanto. Aguardo a autorização e o contato de vocês. Que Deus abençoe. E escreveu o Dionis através das redes sociais. Como esse rapaz é educado, né? A gente percebe aí que é um rapaz educado, uma pessoa de princípios, uma pessoa ética. Uma pessoa de fé, né? Mesmo que se envolveu em um acidente, não deixou de prestar. Eu acho que assim, Deus colocou na vida do Kaique também uma pessoa que tem muitos propósitos e que também pode trazer muito ensinamento para a vida do Kaique também. É um ser humano de qualidade, né? É verdade. Porque, olha, a gente tem acompanhado essa história desde o começo e visto principalmente a preocupação do Dionis. O tempo todo. O cancelamento. E ir para a polícia. Será que ele vai ser indiciado? Será que não vai? O que vai acontecer? O que estão dizendo agora nas redes sociais é que a vida do Dionis, independente dele ter agido certo, só vai seguir agora. Agora a vida dele vai seguir em frente. Sim. Que é a recuperação do Kaique com vídeo e tudo, né, Sônia? Agora, tem uma coisa que eu achei muito importante aqui para completar nessa parte do motorista, que mesmo quando ele estava sendo muito atacado, em momento algum ele especificou as atitudes ruins que o Kaique teve. Que estava bebendo, atravessou. Ele não falou nada do Kaique, ele só falou sobre o que ele fez de correto. É verdade. Então eu achei isso muito louvável da parte também do motorista, em preservar o Kaique, né? Só notícias boas. Graças a Deus a gente começou o programa hoje com uma excelente notícia. Temos muitas notícias aqui, temos bombas. Cadê o Perlini? O Perlini está aqui. Cadê o Perlini? Eu acho que ele está apurando mais alguma coisa, viu, Sônia? Não tire em novo o Perlini. Ele não está aqui, não para, não para, não para, não para, não para, chegando mensagem. Não, Sônia, já falei bastante aqui, mas eu estou aqui apurando mais uma história que daqui a pouco, ó, vai deixar você aí também de cabelo imperio. Segura. Não tirem Damião do lado agora. Não, vamos fazer o seguinte. Vamos conversar com as fofocas. Roda a vinheta, diretor. E agora, primeira página, é com você, Sônia Abrão? É comigo a primeira página? Será? É comigo a primeira página. É com você, né? A bomba caiu aí. Eu vou confessar, diretor, que você está bem baixinho aqui, diretor. Bom, vamos falar da nossa primeira página, é em relação ao Gugu, diretor, é isso? Porque o João Augusto andou fazendo... Ah, eu acho que... Eu vou te ajudar, Sônia. O que que é? Porque a bomba, na verdade, está para explodir. Como o pavio está muito curto, a história é com o Lobianco. A história é com o Alessandro Lobianco. É verdade, só vou concluir essa historinha para o pessoal não ficar perdido nisso. É que o João Augusto andou dando o depoimento dele, dizendo que ele sentiu a presença do Gugu durante o lip sync lá no programa do Hulk. Isso está tendo uma repercussão enorme, viu? Eu não duvido, eu acredito muito nessa... na força de uma ligação espiritual, ainda mais de pai e filho, né? Mas já já a gente fala a esse respeito mesmo. O que tem de primeira página, o que tem de bomba e que é com o Alessandro Lobianco, claro, é Tati e não é a quebra-barraco. Ela vai causar alguns barracos ainda, mas é a Tati baixada. Seguindo as redes sociais, está aparecendo aí na tela de vocês, arroba Gabi Pellini, passa lá no meu Instagram, dá uma olhada nos stories, tem uma bomba cabeluda para vocês verem, tá? Mas, ó, hoje a gente vai falar aqui sobre o estado de saúde do Roque, o nosso querido Roque. Pois é, gente, fiquei preocupada. Pois é, Sônia, era para ele ter tido alta ontem, segundo a previsão da Nilda, né? A mulher dele. Só que ele teve uma piora no quadro clínico dele, precisou não somente voltar ao hospital, como ir direto para a UTI. Na verdade, ele nem saiu do hospital, né? Ele voltou para a UTI, porque deu aí uma piora no quadro clínico dele, tá? Só para constar aqui, o Roque, ele está internado no Hospital São Luís, aqui em São Paulo. Ele está com 86 anos e foi diagnosticado com o quadro de Covid. Ele está no hospital desde o dia 2 de outubro. O Roque, ele sofreu um desmaio na casa dele, por isso que ele foi levado ao hospital, e foi detectado que ele está, sim, com algum problema no coração. A Nilda fez aí algumas manifestações nas redes sociais, o hospital emitiu uma nota hoje falando que, sim, teve uma piora. E o que consta no boletim médico enviado pelo hospital é que, hoje, ele foi submetido a um procedimento de cateterismo. O que é o cateterismo? É existente. Exato, que é para colocar, para você ampliar as artérias. E substruir. Exato, que é para manter o fluxo do sangue ali para o coração. Pois bem, essa é a informação oficial que a gente tem por enquanto. Só que eu andei conversando com as minhas fontes, falei com pessoas próximas à família do Roque, pessoas lá do hospital. E o hospital não descarta a possibilidade de fazer uma intervenção mais séria e arriscada no Roque, que é a famosa da angioplastia. Então, assim, existe uma diferença entre a angioplastia e o cateterismo, né? Que o cateterismo é como se fosse, assim, um procedimento para você só desobstruir. A angioplastia já é uma cirurgia que vai tentar reparar a artéria ali, que está obstruída, que está deformada, que tem aí algum problema, que está fazendo o Roque ficar internado, né? Então, assim, hoje, depois desse cateterismo que ele será submetido, vai ser analisada a possibilidade e a necessidade dele fazer uma angioplastia. Eu falei muito rapidamente, Sônia, antes de vir aqui para o programa, com a Nilda, que é a mulher do Roque. Sim, eu adoro ela. Ela é maravilhosa, super atenciosa com todo mundo, uma querida sempre. E aí, ela nem teve tempo direito de falar comigo, por quê? Ela falou, eu dormi no hospital, eu vim para casa muito rápido, só pegar roupa, já estou voltando para o hospital. O que eu tenho de informação, por enquanto, é isso, é essa nota oficial aqui que o hospital liberou. Eu não vou ter tempo nem de mandar uma mensagem para vocês, porque eu estou na UTI e tudo mais. Enfim, Nilda, a gente super entende a sua correria e eu te agradeço demais também pela boa vontade de me responder no meio desse momento. Só que está todo mundo muito apreensivo, porque afinal de contas, a Nilda chegou até a falar nas redes sociais dela, que ela salvou a vida do Roque, né? Sim, pois é, é uma canção. Exato, por ela ter encontrado ele desmaiado e ter levado ele a tempo para o hospital. Mas essa é a atualização que a gente tem aqui, por enquanto, de que ele pode sim ser submetido a uma angioplastia. Só que aí tem todos os agravantes, né? É, idade, que é uma coisa que a gente fica bem apreensivo, e também o quadro de Covid, que é, assim, problemático, né? E também de ter uma válvula no cérebro. Verdade, Sônia, bem lembrado. Não podemos esquecer disso também, que foi o que levou ele a ser internado logo no começo da pandemia, né? Exatamente, tinha uma suspeita por ali. Exatamente, então é uma situação bem delicada, bem complicada, e que a gente está aqui nessa corrente de energia positiva aí, torcendo para que o Roque não precise passar por nenhuma intervenção mais séria, que só o cateterismo resolva aí, né? Amém. Estamos aqui em orações, porque ficou todo mundo preocupado. Você viu aquele vídeo que o Roque está andando? Ele já estava, bem dizer, de alta. Exato. Pronto para fora. Foi no dia que ele ia até a alta, que ele teve um novo desmaio. E aí veio esse outro diagnóstico, né, Perlene? Exatamente, Sônia. Então era isso. Ele estava num quadro evolutivo tão bom, tão bom, que eles já estavam todos comemorando. A Nilda estava pronta para pegar o Roque ontem, segunda-feira, levar para casa, seguir os cuidados em casa, obviamente, tudo mais. Só que aí nem deu tempo de sair de casa. A Nilda na maior correria, Roque volta para a UTI. A Nilda faz toda a correria aí em paralelo para voltar para casa, se arrumar e etc. Mas ela passou a noite lá no hospital com ele. É, que pena. E vai continuar lá até o momento em que for necessário. Ela, obviamente, está muito abalada. Óbvio. Está muito abalada. A família do Roque está muito apreensiva. E lá no SBT nem preciso dizer também qual é o clima, né? Porque o pessoal ama o Roque de paixão. Então a gente está aqui nessa expectativa de que ele melhore. Mas é muito curioso, né? O que deixa a gente bastante assustado é o fato dele estar nessa progressão. A gente vê o Roque andando. Porque a primeira foto que a gente viu quando ele entrou no hospital, era ele entrando numa maca, assim. Foi tão assustador. É a questão da artéria, né? Que o hospital possivelmente fez mais exames, foi mais a fundo, né? E aí identificou. Ainda bem, apesar da situação ser muito delicada, que fizeram isso no hospital mesmo. Porque se ele tem um infarto em casa, às vezes... Não tem nenhuma chance de salvar. Então, assim, a cirurgia com certeza é delicada, fica todo mundo apreensivo. Mas vamos acreditar que a medicina vai cuidar e dar conta dessa história, né? Ele está num hospital que é referência também, né? Graças a Deus ele está muito bem amparado nesse sentido. Mas é isso, a gente fica acompanhando toda a evolução, até por ser uma pessoa muito querida por nós. E quando tinha esse vídeo aí que a gente estava vendo aí anteriormente, dele andando no quarto, óbvio que a gente ficou mais em paz. Mas essa notícia de que ele voltou pra UTI, olha, está deixando a gente também aqui apreensivo, mas não perdemos a fé de forma alguma, né? Vai dar tudo certo, sim. A cirurgia está marcada já? Ou eles ainda estão estudando a total necessidade disso? Ainda está estudando, Sônia. Primeiro eles vão fazer o cateterismo pra ver se vai ser suficiente para o caso do Roque. Se não for, se eles perceberem que realmente o cateterismo vai ser paliativo e que mais pra frente ele vai precisar passar por outro procedimento, aí sim eles já vão fazer a angioplastia, que é pra sim, não deixar pra depois que já pode ser feito agora, sabe? Mas vai dar tudo certo. Estamos aqui na torcida que dê tudo certo pro Roque, afinal o Roque é o coração do SBT ali naquele auditório. Patrimônio. É patrimônio. É patrimônio. É patrimônio. Oi, Sônia, boa tarde pra você, pros meninos e pra todos que estão ligados no A Tarde é Sua. Nós estamos aqui nos estúdios da Rede TV pra mostrar os bastidores de um programa que ainda não está no ar, mas já está dando muito o que falar. Onde é que o meu público vai me ver? Que chão que eu vou pisar? Onde é que eu vou continuar contando as minhas histórias, levando a minha alegria, continuar sendo geral? Aí vem a Rede TV de televisão. Geraldo Luiz, um dos apresentadores mais queridos do Brasil, está de volta. E a expectativa por aqui é grande pra estreia. E pra não estragar a surpresa, é claro, nós não podemos mostrar todos os detalhes do cenário. Mas eu prometo dar alguns spoilers. Bora lá? Amém. E que assim seja. Bora lá? E agora nós estamos aqui nos corredores da emissora. E nos bastidores, gente, trabalham dezenas de profissionais. Tudo pra colocar esse programa no ar. Aqui na maquiagem já tem uma convidada muito especial que está dando os últimos retoques pra gravação do programa. E como eu prometi pra vocês, um spoiler. Vamos ver quem é? E aí, Andréia, últimos retoques pra participar dessa estreia? Sim, minha querida. Oi, Sônia. Último retoque. Agora eu estou secando os cabelos. Tá ansiosa? Fica, né? Estou um pouquinho, sim. Eu estou, sim. Mas vai dar certo. Tudo certo. Um momento muito importante na vida do Geraldo. Sim, lógico. E ele é uma pessoa, assim, com um coração enorme e super, né? Onde ele entra, ele faz acontecer. Sucesso? Sempre. E aí, muita gente passando por aqui na maquiagem hoje? É, hoje passando bastante gente, né? A gente está com uma galera nova chegando. Então a gente está bem, assim, feliz com toda essa estreia. E botando pra ativar esse programa novo, né, Andréia? Obrigada, gente. Aqui nós temos o estúdio A, o B e o C. Onde será que vai acontecer o programa do Geraldo? E tem uma galera aqui. Pelo visto, vai ter plateia por aqui, gente. E olha quem encontrei aqui. A minha Xara. Juju. A Juju Morena. A Juju loira, a Sônia, aí, ó. Que delícia. Será que vai ter plateia? A plateia já está aqui, ó. Grita plateia! Eu adoro. Você treinou a galera bem em Juju. Sempre, sempre. E elas já são vizinhas. Elas vêm sempre aqui. Elas já estão acostumadas comigo. Já conhece todo mundo e tal. Juju, a gente já descobriu uma convidada. Já descobrimos que tem plateia. O que mais a gente consegue descobrir aqui hoje? Eu também sei quem são os convidados, mas eu também não posso falar plateia. Ela sabe e não quer falar, gente. Mas eu vou descobrir. Eu vou atrás disso. Bora. Sônia, nós já descobrimos quem será uma das entrevistadas. A gente já falou com a plateia. E olha só quem está chegando aqui do meu lado. O que a plateia falou? Eles falaram várias coisas, Geraldo. Está todo mundo ansioso, animado para a estreia do seu programa aqui. Eu que estou feliz. Oi, Sônia. Obrigado sempre por tudo. Obrigado pelo teu amor. Obrigado pelo teu carinho. Obrigado pelo teu apoio. Obrigado pelas palavras. Obrigado por acreditar. É um game. Eu nunca fiz game na minha vida. É o primeiro programa de game que eu vou fazer. Mas você já fez um monte de coisa, né, Geraldo? É só mais uma experiência na sua carreira. Mas é uma grande experiência, é um grande aprendizado. É o que eu falo. Televisão, cada programa que você faz é uma estreia. Cada programa que você faz, você estreia. As pessoas têm que saber isso. Sônia, não é verdade que cada dia é um novo programa? Nunca nada é igual. A gente estreia sempre. Ainda mais, né, você fala assim, você vai entrar numa terça-feira à noite. Então, estou muito motivado, estou muito feliz e vai ser muito bacana. Estou ansioso? Olha, eu vou trocar a palavra ansiedade. Eu estou numa expectativa de me ver no palco. Como que é o Geraldo Lins fazer? Eu contando história, eu sei. Eu contando história, eu sei. Agora, eu num game... Vamos ver. Pô, Sônia, você conhece esse jovem aqui? Será que a Sônia conhece, gente? Eu não sei, não. Deixa eu ver a reação da Sônia. Fala com a tua irmã aqui, ó. Olá, Sônia Abrão. Estou indo, tá? Daqui a pouco estou aí. Elias, vem cá, conta pra gente um pouquinho desse programa. É um programa, como ele falou, de perguntas, respostas, ágeis, tem o dado, tem roleta, tem um monte de prêmios, tem um monte de coisa legal. E tem artista misterioso. Você vai ver no final da noite de terça-feira, uma artista, um artista, um ator, uma cantora, um cantor misterioso, que o público e você de casa, o auditório, mas você de casa também vai tentar descobrir. E como surgiu essa ideia, gente? Foi um bate-papo entre os dois? Sabe o melhor momento de você fazer uma criação de televisão? Quando você está tomando o quê? Tomando o vinho. Sabia. Muito vinho. Você toma uma garrafa, já vem uma ideia. Na segunda garrafa, o Elias, Geraldo, tem um negócio. Aí eu na terceira garrafa, o Elias, tem uma ideia melhor e aí, fechamento, entendeu? Criatividade pura. Criatividade pura. Torçam, por favor, Sônia, divulga terça-feira esse programa de ultra-prêmios aqui com os consultores Cidio Oliveira, que vai ser muito divertido, por favor. Geraldo, além disso, você tem outro programa, logo na sequência. Conta um pouquinho aqui pra gente. Logo, logo, aí vem a guerra dos domingos. Ao vivo ou gravado? Ao vivo. Você gosta do ao vivo? Domingo tem que ser ao vivo. Domingo o povo quer ao vivo, histórias, emoção, riso, vai ser muito bacana. Muito, muito. A gente pode mostrar alguma coisinha daqui, será? Ó, tá todo mundo curioso, gente. Vamos, vamos, vamos ver. Ela descobriu. Olha, a Ju foi atrás, né? Foi que foi. Ganhou o dia todo o papo. É, eu quero ver. E o breve também vai ter os domingos. Aqui é o Ginaldo Luiz. E aí? Aqui é o Cidinho. Tá chegando, meu povo. Ultra-show. Cidio Oliveira. A cada programa, quatro consultores, Cidio Oliveira, pisam neste palco junto com o Ginaldo Luiz para uma super disputa. Só te pergunto uma coisa, as provas valem dinheiro. Muito dinheiro. Atenção, 200 reais. Estreia hoje, 10h40 da noite. Ultra-show Cidney Oliveira, aqui na Rede TV. Aê! Eu posso te falar uma coisa? Aê! Ô, Sônia, terça-feira não tem nada na televisão brasileira. Ainda bem que veio o Ultra-Premios. Liga. 10h40, 22h40 aqui. Você assiste aqui na Rede TV. É depois do TV Fama, não é? É depois do TV Fama. Fica sabendo. É, depois do TV Fama. Fica sabendo as fofocas. Que programa que tem terça-feira? Não tem mesmo, vai ser uma delícia. Não tem terça-feira um programa. E game tá faltando na TV cada vez mais. Perguntas e respostas. Programas de conhecimento gerais, o público gosta bastante. O público adora. Repercute bem. Então, pode saber que meu pai vai ficar falido, que ele vai dar tanto prêmio. Pois é, tô torcendo pelo seu pai. Tô torcendo pra ele ficar falido. Ele dá tudo que ele tem de prêmio. Você tem que ganhar muito dinheiro pra pagar a sua pensão. A sua pensão atrasada. A sua pensão atrasada. Tô marcando hoje. Hoje estreia o programa 22h40. Daqui 30 dias eu vou lá no RH ver se foi descontada a minha pensão na Folha. Tô fazendo isso. Tá certo, isso. Tá certo. 22h40 hoje. Cidney Oliveira, ultra prêmios em programaço. Eu particularmente adoro perguntas e respostas. Eu também. Eu acho que ele vai se dar bem. Ele tá muito preocupado com essa história de que é o primeiro game que ele vai apresentar. Mas se o Geraldo tem o maior jogo de cintura, vai dar tudo certo. Se Deus quiser, eu só quero falar uma coisa. O quê? Você quer ir lá jogar o dado? O Elias é o diretor-geral desse programa. Mas eu não vou deixar ele aí por muito tempo. O que eu queria falar pro Geraldo, eu já falei uma vez. devolve o meu irmão, entendeu? Devolve o meu diretor pro nosso programa, certo? Cara, pega de volta. Se for necessário, vai ter que suspender o vinho, Sônia. É verdade, além de tudo. Mas eu quero o meu diretor de volta, só pra mim. Vou falar com o meu pai. O recado tá dado nacionalmente. Fala com ele, Flávio. Tá bom. Eu vou falar com ele pra resolver essa história. Ô, ô, ô... Deixa eu passar o negócio que chegou aqui... O pessoal... Fala. Porque, Sônia, você soube dessa história de que o Leonardo tem uma suposta filha? Pois é. Eu fiquei muito abismado... Adulta já, né? Tchau! Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto